Deus te abençoe! Seu milho do outro! Bora! Vamos lá de casa! Vem pra casa! Vamos passar! Um minuto, no Rio, na Almoceira! Bora! Vem pra cima! Dez minutos, meu aviso! Vamos lá! Vem pra cima do outro! Vem pra cima do outro! Aplausos 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 Ok! Ok! ... ... Ah... ... ... ... ... Oh, eu sou de Rôgia. Eu sou de Rôgia. Ah! Tinha de Rôgia. Tinha de Rôgia. Mas agora é onde? É onde? Não sei. Eu sou de Rôgia, mas ele não sei. Não sei. O que é isso? Valeu, valeu!